O que é o crime é a mulher que abortou, adeus, oh ei O que é o crime é a mulher que abortou, adeus, oh ei O que é o crime é a mulher que abortou, adeus, oh ei O que é o crime é a mulher que abortou, adeus, oh ei Obrigado.